Começa daqui a pouco no Museu de Arte Popular da Paraíba o simpósio Cariri Cangaço Serra da Borborema. O evento vai reunir pesquisadores do tema para uma série de debates, realizar algumas homenagens e vai promover algumas atividades culturais. Hermano Júnior tem mais informações, não é isso, Hermano? Quem tem mais informações é o coordenador do evento, Julierme. Julierme, fala sobre o que é o simpósio. Olha, o simpósio Cariri Cangaço Serra da Borborema, que tem a temática, a Saga Cangaceira de Antônio Chuvino, é um simpósio de abertura do evento que vai acontecer aqui na nossa cidade no final de novembro, certo? Final de novembro e início de dezembro, que é o Cariri Cangaço, Saga Cangaceira do Rifle de Ouro Antônio Chuvino. Para quem não conhece, Antônio Chuvino foi talvez o maior cangaceiro da história do Nordeste brasileiro do início do século passado. Inclusive, ele morreu aqui em Campina Grande no ano de 1944, ele é enterrado aqui, tinha familiares aqui na cidade de Campina Grande. E ele foi aquele popstar da criminalidade do início do século passado aqui na região Nordeste. Então, esse simpósio, eu quero que fique bem claro, não é apologia, não é apologia à criminalidade, nem apologia ao cangaço. Mas é para a gente contar a história do Nordeste brasileiro, que é bastante influenciado, como todo mundo sabe, desde a nossa raiz, desde o nosso surgimento como região, baseado nesses atos violentos. Então, o Nordeste também passa por essa questão da influência do cangaço em nossa cultura. Juliás, meu evento começa hoje, às 18h30, lá no Museu de Arte Popular da Paraíba. Exatamente. O famoso Museu dos Três Pandeiros, que pertence à Universidade Estadual da Paraíba. E quer dizer também que a programação vai contar com a presença da banda de música da Polícia Militar do Estado da Paraíba, do segundo batalhão, né? E depois nós vamos ter apresentações artísticas, certo? Nós vamos ter apresentação de dança, nós vamos ter dramatização também, certo? Nessa abertura. E nós vamos contar muito também com o público jovem, certo? Da nossa cidade. Principalmente da Escola Estadual Poetisa Vicentina Vital do Rego, que fica ali na comunidade dos Jeremias, né? E nós também vamos contar também com a presença de pesquisadores da área do cangaço e com a presença de universitários, né? Da Universidade Estadual da Paraíba, porque esse evento é bem aberto. Ele é aberto para todos, né? Aberto para todos. Universidade, sociedade no geral, né? Então, Campina Grande, Campina Grande está sendo abraçada, né? Por esse simpósio e nós queremos convidar todos vocês, a partir das 18h30 de hoje, para comparecer lá no Museu dos Três Panetas, porque ninguém vai se arrepender não. Vai ser uma abertura muito interessante, muito bonita, relacionada à história do Nordeste brasileiro. Essa programação completa, quem quiser acessar, quem quiser novamente ter acesso, vê-la, ela está disponível onde? Instagram, site? Pode entrar no Instagram do Cariri Cangaço, tá certo? É botar Cariri Cangaço lá, já abre e você já vê tudo lá, não é? Tá certo? E outra coisa, esse simpósio não se paga um tostão. Tudo gratuito. É tudo gratuito. Isso é para que a gente abrace mesmo a universidade, os alunos do ensino médio, do fundamental, pessoas que se interessam pela história do Nordeste brasileiro. E está aberto também para todos os pesquisadores de Campina Grande, não é? Tá certo? Para que a gente estude e comece a entrar nesse mundo tão mítico, né? Tão místico e tão histórico do Cangaço. Obrigado, professor. Por essas informações aqui sobre o simpósio que vai acontecer daqui a pouquinho aqui em Campina Grande, eu volto com você no estúdio.